Tá aqui já, Kleber, com o troféu. Michael, um jogo em que você completa 100 partidas com a camisa do Flamengo. Um início difícil, 4 gols ano passado, agora já 18. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, você já tinha sido revelação em 2019. Você imaginava um dia estar disputando a artilharia do Brasileiro? O que você pode falar depois dessa atuação do Flamengo? Cara, tô muito feliz. Com essa camisa não é fácil. Tô feliz pela vitória, tô feliz pelos gols. E assim, nos meus melhores sonhos eu não imaginei que eu poderia chegar a 100 jogos e hoje tá com 13 gols no Brasileiro. Deus, ele foi muito maior do que eu imaginava na minha vida. Então só pra agradecer ao clube, ao torcedor, à minha família, que sempre me apoiou, que esteve comigo no momento difícil que eu tive. Realmente todo mundo tem, mas é batalhar, é trabalhar, dedicar, não deixar a cabeça. Porque o jogo muda, entendeu? A vida da gente, a carreira da gente é como uma montanha russa. Você vai estar em cima, você vai estar embaixo. Quando eu tô em cima, eu não sou melhor que ninguém. Mas quando eu tô embaixo, eu também sou pior que ninguém. Eu apenas dou o meu melhor da maneira que eu consigo. Então muito feliz, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês aí. Que Deus abençoe. Obrigado, Michel. Parabéns, Michel. Obrigado.